Rodrigo? Desculpa, minha, sou eu. Rodrigo, eu não sabia que você ia trazer alguém hoje, você me assustou. É, desculpa, meu amor, é que eu pensei que você estaria no quarto da Esmeralda. Mas, amor, eu não sabia que você ia vir. Ah, meu amor, é, me desculpe, é que estão reformando o apartamento da Helena, né? Não, 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 não se preocupa, pode deixar que eu já estou indo lá para o quarto da Esmeralda para poder deixar vocês dois à vontade aqui. É, eu não sabia que você tinha uma esposa. Ah, não, não se preocupe, é que a minha esposa deu a oportunidade de se divertir, né? E você me parece uma pessoa muito gentil. Rodrigo, você está de parabéns, ela é muito bonita. Já sei. Tive uma ideia, tem essa lingerie aqui que ela é novinha, eu nem usei ainda, comprei ela hoje. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito boa em você. Vai ficar maravilhosa, pode usar. Bom, agora eu vou deixar vocês se divertirem. Obrigado, meu amor. Nossa, você tem sorte de ter uma mulher assim, liberal. É a melhor esposa do mundo. Então aproveite e cuide bem dela. Agora vamos aproveitar. Tchau. Desculpa, filha, eu te acordei. Não, mamãe. Ai, minha filha, eu estou tão preocupada. Eu não quero que você fique longe do seu pai. Meus pais se divorciaram quando eu era criança e isso foi muito ruim para mim. Por isso eu quero que você cresça junto com ele. Você vai dormir comigo, mamãe? Eu vou sim, filha. Eu vou dormir junto com você. Filha, amor. Esmeralda? Esmeralda? Esmeralda, minha filha? Cadê você? Esmeralda, minha filha, cadê você? O que você quer ganhar do presente de Natal hoje? Eu quero pegar uma boneca. Ah, uma boneca, tá. De aniversário, o que você quer ganhar? Um café. Você é muito linda. Você é muito linda. Rodrigo, vem aqui agora. Oi, meu amor. Qual era o nosso combinado? O que essa mulher está fazendo aqui ainda? Não, amor, ela só está tomando café. Ela já vai embora, já. Não, Rodrigo, isso não está certo. A gente tinha combinado que a nossa filha não ia se envolver com os nossos parceiros. Não, amor. Não tem nada de mais, nisso. Bom dia, filha. Vem aqui com a mamãe. Não, mamãe. Eu estou aqui conversando com ela. Não. Vem, minha filha, que a gente precisa te arrumar para você ir para o balé. Vamos. O que? O que está acontecendo aqui? Você esqueceu do nosso trato? Fica tranquilo, que está tudo sob controle. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou o pai da Esmeralda. Ah, finalmente. É um prazer te conhecer. A Esmeralda fala muito de você. Ah, ela fala? Que bom. É, Rodrigo, agora dá licença aqui. A gente vai brincar um pouco com ela. Valeu, parça. E se é a hora de você chegar? E esse presente, o que você está fazendo com ele? Para quem que é isso? Ah, eu comprei esse presente para a Helena. Ah, sério isso? O aniversário da nossa filha é amanhã. Eu estou precisando de ajuda e você chega uma hora dessas. E ainda por cima, eu compro um presente para outra. Mas que isso? Eu só queria dar um presente para a Helena. E outra? E questão do aniversário da Esmeralda já está tudo pago. E que ajuda que você precisa? Eu preciso da sua ajuda que você esteja aqui comigo para poder escolher a lista de convidados e tudo, né? E dá esse presente aqui. Por que você quebrou o presente da Helena? Isso nem é importante agora. Você pode muito bem comprar outro depois. Eu já estou revoltada com você. Ah, vai ficar revoltada? Quer saber? Você vai ficar revoltada agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar para cancelar tudo da festa da Esmeralda. Quê? Não, você não vai fazer isso. Você não é doido de fazer isso com o aniversário da sua filha? Alô? É do buffet? De festa de aniversário de criança? Sim. Então, aqui é o Rodrigo. Lembra que eu conversei com vocês ontem para fechar o pacote, né? Então, eu quero fazer o cancelamento. Não, não faz isso. Sim, esse mesmo. Sim, esse mesmo. Pode fazer o cancelamento. Certo, eu vou ficar guardando o store. Tá ok. Obrigado. Eu não acredito que você teve coragem de fazer isso. Cancelar o aniversário da nossa filha. Esmeralda? 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 Esmeralda, filha? Esmeralda. Ali está ela. Vamos. Filha, espera. Esmeralda. Esmeralda. Papai, deixa eu ir, por favor. Não, filha. Por que você fez isso? Filha, minha filha, por que você fez isso? Porque eu me sinto sozinha. Você nunca me dá atenção e carinho. Eu fico muito triste. Ah, não fala isso, filha. Vem, vamos. Um. 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 Obrigado.